E eu já fiquei assim, caraca, caraca, o rampeja, fiquei com, com, daí eu falei assim pro mestre, pô mestre, é o rampeja, o mestre falou assim ó, o mestre era meu líder, meu mestre, meu professor, chegou um, só arrebentar ele. Eu penso que não adianta nada você ser leão da academia, né, bater em todo mundo na academia, ia chegar na hora lá e ia amarelar, porque dentro da academia é uma coisa. Acontece muito? Aconteceu contigo já? De amarelar não, né, mas aconteceu de, 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 na hora eu me distraí, né, perder o foco. Amarelar tu tá falando é o que? O cara arregar pro oponente? Não, não só pro oponente, arregar pro público, pro show, com o coraçãozão do cara já começa a... Perder pra ele mesmo. É, e começa a pensar um monte de coisa. É, é, é muito comum no UFC, Igor, quando vê Charo, antes da luta, cancela uma luta ou outra, porque o cara tá nervoso, passa mal, vai começar uma atlética, não tem como lutar, tá muito nervoso. No UFC, que é a Copa do Mundo do MMA, que estão os caras mais experientes ali, imagina, é muito comum. Então, é, 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 é uma pressão muito grande, realmente, você entrar ali pra vinte, trinta, quarenta mil pessoas. Milhões de espectadores. Tudo, tudo envolvido, então tem gente que não aguenta a pressão. E chegar na hora e você conseguir ainda pensar no teu plano, traçar a tua estratégia, você seguir a estratégia, né, você não se empolgar, porque às vezes a gente fala que, quando o cara vai pra briga, às vezes você tá com mais, você é mais técnico do que o outro, mas se você vai pra briga, aí é cinquenta, cinquenta. Quem acertar, leva. Então você abre um precedente pro cara te, pro cara te acertar. Então tem que levar uma estratégia de saber levar os rounds, saber se tá ganhando rounds, se tá perdendo rounds, se tem que acelerar no outro round, se pode segurar, se vai jogar pro último round, se não vai. Então a cabeça do cara, você tem que pensar em muita coisa, se você tá cansado, se você tá machucado, se você tá ganhando, se você tá perdendo. Daí é uma situação de estresse no sentido que você não pode... É uma situação que assim, o medo te atrapalha, a ansiedade te atrapalha, a euforia te atrapalha, a confiança demais te atrapalha. A raiva. A raiva, meu irmão. Não pode ter raiva. Pois é. Não pode ter raiva nem pena, né, você tem que ser frio. Isso, você não pode estar sentindo nada pelo oponente, né? Porque você não tá lá pra machucar o outro, por mais que ele, às vezes, ele mereça, né, pelo que ele falou de você. Você não tá lá pra machucar ele, você tá lá pra... Mas tu leva em consideração o que o cara fala antes, de verdade. Ah, tem uns caras que falam umas coisas, né? Mas tu não sabe que é parte do show ele falar essas coisas. É, algumas coisas sim, mas ah, o cara vai falar de você, pô, essa barba feia, você não sei o quê, alguma coisa, né? Bom, eu não sou cachorro louco, então... Não tem como distinguir, né, o que é promoção do que não é. O cara tá falando de você. Então, e a gente tem a possibilidade de poder devolver tudo, é o melhor trabalho que tem, né? Na porrada. O cara fala, fala, fala de você, depois você vai lá lutar com ele. Ele meio que te dá uma razão pra tu meter ele a porrada, né? Exatamente, abre a porta. Na verdade, o que o cara busca ali é sair você do sério. De fato, você não é você, né? Porque o pessoal, quando você tá calmo, é você mesmo. Não sabe, às vezes, com medo, nervoso, às vezes você sai de si. É isso que o cara quer, quer destabilizar pra você sair de si. Tem uns caras que são bons pra caralho nisso. Tem. Eu acho que quem começou com isso foi o Sonnen, depois o McGregor. Esse é bom demais, o McGregor, ele é o melhor. É, o McGregor conseguiu fazer o impossível, né? Ele desestabilizou o Aldo e foi lá e conseguiu ainda fazer a técnica que ele era bom. Então, ele trouxe o Aldo pro jogo dele. O único jeito que ele poderia ganhar com a luta era daquele jeito. Porque o Aldo é um cara imbatível, é um dos melhores atletas do mundo. Vai até até... Ele vai lutar agora, né? Vai lutar agora lá no UFC do Rio. Ele já tá lá pra assistir a luta do Aldo. Putz, então, eu não vou porque eu sou pé frio. Então não vá, meu. Sério, você acha que você é pé frio? É nada, rapaz. É assim, melhor ficar aqui mesmo. Vou te falar, meu irmão. Toda vez que eu faço um esforço pra estar no lugar pra ver um evento esportivo, o time ou a pessoa por quem estou torcendo perde, cara. É meio triste. Tem que usar isso, eu tava a favor do Beto. Você vai e aposta no outro. Tem que torcer pro adversário, então, aqui pra gente. Tem que torcer pro adversário. Porra, nem torço pra gente, não. Porra, eu fui pra Montevideo, no Flamengo, e tomamos do Palmeiras, né, cara? Essa foi foda, essa pra mim. Toda vez, cara, é meio triste isso aí. Mas, assim, eu vou numa reza pra tirar essa ouroco embaixo. Vai tomar um passo, um banho de pipoca, alguma coisa, sabe? Tirar a soruca da tua vida. Vai no mar, toma no mar. Mudar esse paradigma, né? É, pois é. Porra, você... E, assim, nesse... Já que a gente tá falando disso, a espiritualidade, como é que ela se conecta com a luta, no caso de vocês? Como é que vocês levam isso pra... Tipo, vocês são caras religiosos, por assim dizer? Ou, sei lá, tem um ritual, ou tem uma mandinga que vocês levavam pra antes da luta, ou uma cueca, sei lá. Não, no meu caso, eu sempre fui, sempre, né... Eu acho que não tem uma coisa que você faça na hora, né? Eu acho que muito é o teu estilo de vida, né? Tem gente que briga com todo mundo, xinga todo mundo, engana todo mundo, né? E não sabe porque que a vida dele não dá certo. Aham. Acho que você junta o preparo com você ter uma boa conduta, você ser uma boa... Que, às vezes, no nosso esporte, entre aspas, tem o fator sorte. Às vezes o cara tá super bem treinado, vai lutar com o outro, vai dar um chute, escorrega no adesivo do patrocinador, cai, o outro vai lá e... Não, o outro vai dar uma canelada no amigo e tua canela quebra. Aham, né? Então, exatamente. Então, a gente vê coisas ali que pode ser o tal do karma, né? Então, tem o karma e o dharma, né? Você falou uma coisa, como ele falou também de espiritual, eu acho que como o MMA é um esporte individual, eu acho que você tem que estar preenchendo todas as áreas, na parte técnica, física, espiritual e eu acho que uma coisa é a outra, se você não tiver nessas três áreas preenchido, você não vai lutar bem, não adianta, porque é sozinho. Vocês iam ao psicólogo enquanto lutavam, por exemplo? Não. Não, eu nunca fui. Entendi. Essa parte ficava na espiritualidade, é isso? Eu acho que o... A parte de ficar bem aqui, ó, na cabeça. Não, o psicólogo eu acho que é muito bom, porque hoje em dia a pessoa tem que fazer mesmo, eu faço, mas quando lutava eu não fazia. Meu psicólogo era o mestre Rafael Mendes Rudimar, que blindava a gente e os treinos, né? Eu acho que quanto mais eu treinava, mais ficava de cabeça melhor. Então, eu acho que eu sempre me senti confiante nos meus treinos e na minha equipe ali, que me dava uma boa blindagem ali. Nós sempre tivemos um time muito bom, nosso time era um time, a gente é fora do eixo Rio-São Paulo, a gente é lá de Curitiba, né? E a nossa equipe lá, através do mestre Rudimar, quando eu entrei na academia, eu já tinha, eu entrei em 1990, já tinha um time, já tinha uma equipe campeã, já tinha uma conduta, já tinha um sistema, uma equipe vencedora. Realmente, quando a gente chegava nos campeonatos, a gente não ia pra ver o que dava, a gente ia pra ganhar, né? Caralho, e tu entrou nela por acaso. Entendi, por exemplo, exatamente. Isso não é maluco, cara? Uma das melhores academias do mundo, foi eleita a melhor academia do mundo, né? Curitiba é uma das únicas cidades no mundo que tem, acho que, três ou quatro campeões mundiais, né? Fui eu, o Shogun, a Cris, o Ciborgue, o Anderson. Então, você não vê nenhuma, olha quantas cidades tem no mundo, pra você pensar que Curitiba tem tantos campeões e todos os frutos da... Da chutebox. Da chutebox do mestre Rudimar, que é um cara fantástico, um cara que tem... Ele é um líder nato, é um cara que sabe direcionar, né? Realmente conduzir você a fazer coisas que você nem imaginava, porque ele chegava pra gente e falava, ó, nós vamos meter a porrada em todo mundo, nós podemos ganhar em qualquer um. E a gente acreditava. Teve uma vez, Igor, do GP 2005, você falou, né? Cara, eu entrei nesse GP, esse GP foi considerado um dos mais, assim, disputados de todos, né? Porque foram 16 caras. Os melhores do mundo. Os 16 mais bem ranqueados. E eu entrei como... Irmão, esse é um evento muito difícil de ganhar. Muito difícil. Muito difícil de ganhar. E eu entrei como 16º. Entrei como o último cara do GP. Porque ele era novo na época, ele tava chegando, ele tava... Tinha 15, e aí precisava de mais um. Mais um, e eu entrei como eu. O último mais ranqueado pra entrar. Porque não dava pra ter 14, tinha que ter aqueles 15 ali, né? E eu entrei como eu disse, poxa, você tá no GP. Eu falei, caraca, tô no GP, consegui a chance. Eu e o Vandeco, pô, que legal, um de cada lado da ponta, não sei o quê. Felizalço, felizalço, assim, beleza. Daí a batida também tinha Minotouro e Arona, não sei o quê. E eu falei assim, cara, ninguém que eu vou lutar, será, né, cara? O Minotouro te vendeu cara aquela ali. Vendeu cara. Ah, é, o Minotouro naquela luta foi... Não, mas foi a segunda no GP. A primeira foi com o Rampage. Daí eu falei assim, cara, eu vou dar... Chegou um, falou o mestre de mar. Sai, eu vou dar com o Rampage. Daí eu falei, beleza. Eu falei, caralho, o Rampage, cara. O cara é bom pra caramba, né, cara? O Vandeco tinha vencido ele já, mas dois meses antes ele tinha vencido o meu irmão. Falei, cara, o Rampage é um cara grandão, um cara forte. Falei, caraca, o Rampage. Foi o JPM mundial do UFC também. Mas fez história depois, é. E eu já fiquei assim, caraca, caraca, o Rampage. Fiquei com... Daí eu falei assim pro mestre. Pô, mestre. É, o Rampage. O mestre falou assim, ó. O mestre era meu líder. Meu mestre, meu professor. Chegou um. Só arrebentar ele. Cara, na hora eu falei assim, ó. Tu arrebenta. Acabou. Arrebentei. Não, na hora eu fiquei bem, Igor. Se você tá falando... Aí que eu dou pra você o exemplo de liderança, cara. O líder tem que acreditar no seu... Quem tá abaixo de você. Então, cara, na hora eu fiquei, caraca. Meu líder, meu mestre, falou que eu vou arrebentar o cara. Então eu vou arrebentar o cara mesmo. E fiquei bem na hora, fiquei bem. E assim, é por isso que eu tinha como referência, como o Vandeco falou, os maiores líderes que eu conheci na luta e na vida é mestre Rodiméio e mestre Rafael. Por quê? Pela atitude. Tudo que os caras falavam, eles faziam. Então, assim, e você veio pela pessoa. Porque falar, todo mundo fala. Agora fazer, poucos fazem. Então é uma coisa que eu achei legal. O mestre falou, não, gente, vai arrebentar o rampejo. Eu falei, caraca, já fiquei bem na hora já. Eu tava cabelo até então. Fiquei bem e vambora então. Que bom, né? Que bom. Certo, cara. Graças a Deus. Mas, porra, tu foi campeão do anterior. Tu foi campeão do 2004. Isso. 2003, não foi? 2003, então. Tá. Bom, é. A cada dois anos, eu acho. É, né? Eu acho que sim. Como é que tu não lembra, cara? Tomou muita porrada na cabeça? Não, pior é que eu tenho a cabeça super só. Fala, ah, esse negócio de esquecer de nada. Muitas vezes é mais distração do que se você não tá prestando atenção numa coisa. Não é normal você não. E faz mó tempão, né? Faz 20 anos, caralho. É, então já foram tantos. Não, se uma pessoa normal esquece, é normal. Agora você não esquece. Ah, também lutou, levou porrada. É, porra. É, é. Onde tu vai, é. Onde tu vai, sempre o cara é que tu bate alguém. Pô, o cara falou que cê é viado. O cara falou que não sei o quê. Onde tu vai? Falei, cara, então, porra, eu não bato ninguém. Só se for uma grande, a gente bate, mas... Eu tô tratando com todo respeito aqui. Exatamente, tá indo bem até agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.